Estamos todos nós aqui na luta, Las Vegas, últimos dias para o Mister Olimpia. Se não tiver ruim na última semana, passando mal, à beira da morte... Que recorde! As coisas estão indo bem, exato. Morrendo! Nesse aqui, nós temos Amino Hard com EAA e uma grama de sal, Glutamina e Creatina. E nesse outro aqui, a gente tem Hygge, Creatina e meia grama de sal. Você curte jogar sal de intra? Sim, curto. Como o carbo está bem baixo, o sal ajuda a dar pump, né? Então, o pump vem melhor. Eu quero levar a maior quantidade de sangue para o ombro. Então, você faz um bisetezinho, tipo o lateral e o frontal são muito próximos. Ou um desenvolvimento, a porção frontal, para você dar aquele pump, entendeu? Caraca de sair bem duro, sair bem desconfortável. Sempre tem posição para relaxar o ombro, entendeu? Deixar ele bem cabeçudo. Você pode ver que a proporção do ombro do Vini já está bem diferente de quando ele chegou no treino. A porção frontal e a porção lateral dele estão bem cheia. O ombro do ombro está liso, porque a gente não ativou ainda. Observa, cheio, cheio, cheio. Parou, ó. Liso. Olha o volume de sangue, ó. Estou mandando. Vamos não. Pode chegar aí. Chega aí. Quiser entrar aí também, estamos juntos. O ombro é o único treino que eu posso treinar contigo. O resto, ó. O resto eu estou de boa. Fico guardado. Tinha uma pessoa de ombro, né? Não. Agora, irmão. Treino ombro, depois treino costas. Filho, aqui você chega, dá vontade de você fazer um full body de cinco horas. Olha isso, mano. Olha aquela parede, chefe. Eu achei a academia do jeito que eu gosto. É pequena e ela tem um equipamento bem selecionado. Você gosta de academia grande, de pé direito alto? Não, eu gosto de pé direito alto, mas eu não gosto de academia muito grande. Porque quando a academia é pequena, o dono tem o cuidado de selecionar o equipamento. Então, você não vai ver muita máquina duplicada. Você vai ver aquela específica, aquela específica. Então, essa aqui não é uma academia comercial, essa daqui. É uma academia mais voltada para um público mais maromba, né? E por isso, você vê que não tem muita gente, mas quem está aqui, quer estar aqui. Então, o cara às vezes anda quilômetros para chegar numa academia dessa diferente de uma grande academia onde o fluxo é muito maior. O cara vai ter uma conveniência e praticidade. Aqui não. Aqui ele veio porque é aqui. Então, isso tem toda uma... Né? Uma aura. Uma aura diferente e tudo. Então, cara, eu achei bem legal. Bem legal. O que você não gostou? Olha um pouco... Do lado de fora. Tá um calor horrível. É verdade. Aqui dentro tá de boa. Aqui, pelo jeito, tem uma particularidade que é comum em outros lugares do mundo. Vende água, né? Não tem bebedor. Bebedor. Cadê? Bebedor. Bebedor mesmo. Já vou sacanear, vou sacanear a galera. Eu tava falando que aqui não tinha bebedor. Mas é que eu já trabalhei em academia que vende água. Já, já, já. E carinhava bem. Ó, você vai notar uma outra particularidade. A academia, quando ela é muito maromba, quase não tem carga. O cara trabalha com duas esteiras. Duas esteiras. Duas esteiras. Duas escadas. Três baixos. O mínimo do mínimo mesmo. Não tem nada aqui. E funciona bem. Funciona desse jeito. É ferro. Puro. Massa, né? Eu curto pra caralho. E vem com o nome. Tem a Iris Kyle. Dez vezes Mr. Olympia. Maior campeã do Olympia de todos os tempos. E deutada Yamagishi, que é o marido dela. Também dispensa apresentações. Ali em cima tá escrito o seguinte. Se você é capaz de mandar mensagens durante, entre as séries, significa que provavelmente você não tá trabalhando duro o suficiente. Com certeza. Então você tá num ambiente true maromba mesmo, entendeu? Full maromba experience. Full maromba experience. Tem três ou quatro marcas só de equipamentos diferentes. Na verdade a gente tem três marcas diferentes e duas linhas diferentes. Então as máquinas são mais compactas, uma máquina super gigante que ocupa espaço pra caramba que eles não têm. Então tudo é pensado pra atender o público que eles querem. Isso aqui não é uma academia pra fatorar milhões. Uma academia pra pessoa que tem ser feliz. É diferente a pegada. Tá tudo organizadinho. Cara, é maravilhoso. Baita ambiente da hora. Gostou. Ah, gostei demais. Hoje eu vou puxar o ferrinho aqui. Aliás, treinar não. Vou dar um show. Vou te dar uma pulseirinha pra você assistir na fileira VIP. Com certeza. Não perca seu tempo. Por favor. Ah, então o papai vai ver quantas fatias que você precisa. Mais de maninho. Sábado, já não tem mais descansa, né? Geralmente eu tenho dois treinos, dois treinos na semana de costas. Tem um treino focando mais na parte baixa, mais em detalhes também. tem outro focando mais ali na expansão das costas como é que você tá de carbo mesmo baixíssimo, tô com duas refeições de carbo, 90 gramas de arroz no pré treino e três biscoitos de arroz, cada biscoito de arroz vai dar 7 gramas de carbo, então é basicamente como se fossem umas 80 gramas de arroz não, é biscoito de arroz com tilápia e frango, ele gosta de dividir ali dois tipos de proteínas em refeições, então por exemplo eu boto ali, ele pede para pesar cru também, então bota ali 100 gramas de frango e 100 gramas de tilápia pesado cru e essa seria a fonte de proteína que eu estou usando em maior parte ali do meu dia basicamente isso, frango e tilápia, é isso, tem que fazer isso para baixar peso E por que bolacha de arroz com frango, tipo, e não mandar logo um arroz assim? Então, eu acredito muito que, porque assim, o biscoito de arroz ele é uma fonte de cabelo, ele é o arroz em forma de biscoito ali, mas ele é mais leve, digamos assim, então isso também contribui para a gente manter essa linha de cintura, mas claro que assim, 90 gramas de arroz também não é nada né, mas é uma boa fonte de arroz, de arroz de carbo né, que vai deixar a gente mais leve, digamos assim, e para você desce tranquilo? Desce bem, principalmente nessa fase, é a melhor coisa que tem, você quebra a bolacha de arroz assim? Ah tá, então vira tipo um isopor, um isoporzinho com frango, exato, legal, mas aí você joga sal ali no meio? Então, eu boto sal na proteína, eu prefiro, eu deixo, por refeição eu tenho 1 grama, 1 grama de carbole por refeição, no total são 5 refeições, então eu tenho no final 5 gramas de sal por dia, ah tá bom, é, então é razoável, e aí durante essa semana a gente vai manipulando, chega ali uma fase que eu dou uma diminuída também, ao longo do tempo, exato, vai ver a atualização dia a dia, total, dia após dia, o peso aparentemente deu uma diminuída ao longo do dia hoje, eu vim falar isso aqui, o rosto deu uma puxada, é, eu acordei com um peso, e aí geralmente você vai, bebe água, come, e o peso sobe um pouco né, o peso basicamente tá o mesmo que eu acordei, ao longo do dia deveria estar um pouquinho mais alto né, o normal, então aparentemente amanhã já dá uma baixada também. no treino agora deve ter dado uma puxada, já tá mais. Pump difícil, difícil vim como antes, mas é, é isso né, exato, não tem, o seu é o inverso, é igual eu tava filmando o Bruno Santos, não tem aquele carb up de encher, você só, manutençãozinha, igual. A maioria dos meus carb up é tipo, são cinco refeições, oitenta gramas de arroz. Só um cheirinho, só um gostinho só e já, né. Esses meses que a gente fez aí de treino, foi crucial assim, pra apresentar a evolução que os árbitros pediram, que é a melhora das costas, e assim, foi muito significativa a evolução. Geralmente nessa fase, as costas já estão flat, já estão ali bem vazias, e hoje né, mostrei o físico pro Donário mais cedo, e ele falou exatamente isso, que as costas foi um ponto que a gente evoluiu muito, continuam cheias, e é justamente o que os árbitros pediram, trazer esses detalhes pras costas, e acho que isso vai, vai trazer umas colocações a mais aí. Um, dois, segura um pouquinho mais, um, dois, um, dois. Quem não tiver ruim na última semana, passando mal, a beira da morte. É, as coisas estão indo bem, exato. Bom, três, três, quatro, dez, nove, onze, boa, dez, quatro, onze, boa, dez, quatro, onze, seis, Caralho, olha a profundidade da parte de baixo, olha. Muito bem. Quanto você cai hoje à noite, lá na academia do hotel? É, tá fechado. Dez. Quanto horas você vai? Quase. Oito horas, sete, oito horas. Vou botar lá, vou dar uma olhadinha em você de novo. Se pesa na hora que você chegar em casa, só por curiosidade. Pra ver se tá muito... Deve ter baixado um pouco mais. Essas bocejadas aí durante o treino, você sente esse cansaço. Puxou bastante o meu rosto, afinal mais. Minha boca dele tá branca. Seca. Mas cara, tá bonito. Não, e você bebe água. Tá bonito. Ah, valeu. Tá agradável, tá legal. Obrigado. Não tá nada tipo... Aham. É, eu tô gostando. Acho que pra mim vai ser realmente o maior físico. Não tá, não? Não, tá muito bom. Tá bonito, cara. Tá legal, gente. Você vê que a tua parte baixa, depois você vai ver no vídeo ali. Cara, ela tá um buraco. É. Tá carnuda, tá ligado. E era uma parte que faltava. É o que eu falo. É, principalmente numa fase como essa que a gente tá puxando pra bater o peso. Agora faltam dois quilos e meio, né, da última vez. A pele tá bem fininha. Aham. Tá encostado, ó. Então, é justamente, você tá flat teoricamente, mas tá legal, cara. Ele tá o flat cheio. Flat cheio, exatamente. O músculo da pump ainda, entendeu? Imagina quando o músculo empurrar a pele bem assim. Exato. E o bom é que a gente tem aí dois quilos e meio pra perder. São... Até quinta-feira são cinco, seis dias. Já é sábado, né? Um peso bate. Cinco dias. Pra bater o peso, que é a pesagem. Com certeza, a gente vai bater facilmente, pelos dois quilos que faltam só. E mantendo esse aspecto, que é um não tão cheio, mas também não tão vazio, a gente consegue encontrar um equilíbrio pra conseguir carbar a ponto de deixar o físico cheio. No ponto. No ponto. Que é quando o músculo empurra a pele. E... E é isso. Eu tô confiante. E principalmente, o trabalho que já venho fazendo há mais de um ano com o Cutts, que eu confio muito. E entrou um reforço que tá fazendo uma diferença absurda. Assim, é muito nítido. A evolução que eu tive após começar o trabalho com o Cruz. E assim, só tenho a agradecer. Eu tenho certeza que isso vai refletir muito no palco. E esse resultado vai ser não só meu, mas também da Integral, do Cruz, do Cutts, da minha mulher e de todos os que estão envolvidos nessa preparação que é muito importante. Que legal. Parabéns, mano. Obrigado. Tá bonito, cara. Tá legal mesmo. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reta final de preparação... O que temos? Tch, 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 tch... Tcham. 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 H2 out. Tcham. Tcham. para eliminar aquela retençãozinha top, top não né, se fosse top a gente não queria eliminar ela, aquela retenção ordinária ficou delícia, experimentem, H2A sabor maçã com canela, mas o Hildger sabor babaloo, the best ficou um suco aí, uma mistura que você, não tem nem como explicar o sabor, imagina, chiclete, maçã e carnaval, esse seria mais ou menos o sabor hoje eu vou treinar peito e ombro, peito completo? são 3 exercícios de peito e 4 exercícios de ombro quais são esses tipos de peito? supino inclinado, supino reto e depois um bisete entre pack deck, que eu acho que deve ter aqui, nos Estados Unidos é bem comum ter pack deck, no Brasil é difícil a gente achar junto com supino vertical e ombro, elevação lateral, frontal, posterior e desenvolvimento é, pegar completo? completo, sim, deixar o full da parte do upper body a diferença dessa preparação é que eu estou dormindo em média 8 horas e meia por noite durante os últimos seis meses a minha média de sono é 8 horas e meia por noite eu controlo todo o meu sono eu vou lá pra cá, mostra aqui nossa Vitão, isso daí cara, é difícil vai estudar, poucas pessoas fazem isso e aqui ó, mental, isso, faz muita diferença, zero cortisol impressionante velho, sim dormindo-se tanto aí, morando numa cidade como a gente mora, com os estímulos que a gente tem com a ansiedade que a gente tem, com a vida além da ansiedade, eu faço terapia também, né, semanal, tipo, eu tenho dimensão de terapia e tal que me ajuda a voltar pra mim, voltar pro dia de hoje, tá ligado? senão você fica muito, muito lá na frente mudando no futuro, né? e aí não rola, né? você sabe, só funcionando hoje mas eu, eu, eu prezo muito pelo meu sono toda noite é assim, 8 horas, 8 horas e meia às vezes, teve o recorde de sono que foi 10 horas e... 10 horas e 28 de sono e 11 horas na cama você tá acordando muito, faz xixi à noite? acorda umas 3 vezes mas eu volto a dormir rapidinho, tipo assim, eu dá vontade, acordo volta, tipo, deito, apaga não tem problema de dormir, velho, tipo assim, não tem Zado, 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 zado eu deixo a dúvida Vamos lá. Mas tá muito bem velho, tipo, tô... Aquela parada, cheguei. A fazer o que eu vim fazer aqui. Então eu já fico mais perto do meu objetivo, mais feliz e, de certa forma, até menos ansioso. Quando a gente tá mais longe do fato destinado, a gente fica muito ansioso, né? Porque eu tava falando no começo do vídeo. Então quanto mais perto a gente vai chegando do objetivo proposto, mais calmo, mais fluido a gente procura se manter. E eu tô vendo tudo responder muito bem, sabe? Tipo, literalmente tudo muito bem. Então eu tô bem feliz. Até as músicas aqui da Academia, Academia Vazia, com músicas que eu gosto. Top. Topio. 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 Obrigado. Lembrei de Arthur comendo maçãzinha do amor. Coisa mais linda. Bora. Tudo pra eles. Ele vai dizer o ombro do meu pai parece uma abóbora. Halloween chegou, filhão. Olha aqui a abóbora do papai. O que é isso? Ficou. É isso aí pessoal Estamos todos nós aqui na luta Las Vegas Últimos dias pro Mister Olimpia Então se você gostou desse vídeo já sabe Clica no like Se inscreve no canal Full time você vai ficar por dentro De tudo que está acontecendo aqui Então vem com a gente Integral Médica Mister Olimpia 2024 É nóis Esqueça